Atenção, silêncio por favor. Está começando um novo programa na televisão brasileira. Aqui nós vamos juntar o impensável e passar a limpo tudo o que acontece nas artes de São Paulo. Tudo ao vivo, como a televisão gosta. Vamos juntar agora dois biscoitos finíssimos. Marisa Monte, a cantora revelação carioca de 87, que pela primeira vez canta na televisão brasileira. E o grupo No Velho Cuisine, especializado em recriar clássicos da canção americana. E o grupo No Velho Cuisine, especializado em recriar clássicos da canção. E o grupo No Velho Cuisine, especializado em recriar clássicos da canção. E o grupo No Velho Cuisine, especializado em recriar clássicos da canção. Atenta do quarto no Velho Cuisine, especializado em recriar clássicos da canção. A CIDADE NO BRASIL 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 Não Quer dizer, alimentar o mito Fazer aquela coisa assim meio misteriosa Quem viu, viu Quem não viu, não vê mais Não, eu acho que ela pode te responder também Como eu vejo esse lance Quando a gente começou esse trabalho Eu fiquei encantado, fascinado Com a potência da cantora, do talento E a seriedade da pessoa também Porque a gente já conhece muitos artistas, cantores Que a cabeça é torta Ou então que querem fazer sucesso a qualquer preço Eu atuava de saco cheio disso Eu vinha de um ano na Itália enterrado naquela tele Monte Carlo infernal Um desastre total Então eu queria participar de um trabalho muito bom Como você acha, eu tenho Acho que o nosso trabalho Tá funcionando, tá não certo? Porque eu sou, meus 20 anos Mais de 20, de experiência De vivência na música Como compositor, como letrista Como produtor, como diretor Um monte de atividades Então eu passo pra ela O que eu sei, as minhas experiências De acordo com o temperamento dela Com a vontade dela Ela usa Então aí, e é que funciona Então quando eu vi, eu fiquei encantado Com a possibilidade da pessoa dela O que que era o objetivo dela O que que ela queria de fazer Não queria sair correndo Atrás de sucesso De fazer disco Nada disso ela queria Ela queria ser uma cantora Uma cantora de palco Que canta mesmo Que se garante Que tem voz Que tava nessa perspectiva Então eu acho que ela Como ela tem 20 anos Isso é uma coisa a favor que ela tem Que ela pode... Ela não tem pressa Ela pode esperar Por que que ela vai se enfiar no estúdio Gravar meio correndo Um disco só A gente até pode perguntar pra ela É melhor perguntar pra ela Porque esse negócio da minha parte Eu acho que ela tem todo o tempo Quando tiver maduro o trabalho Ela entra num estúdio e faz Marisa, todo mundo implicou um pouco Quer dizer, uma parte da crítica Implicou um pouquinho Com o fato de você ter Um repertório tão eclético Quer dizer, você canta Valdico Soriano Tom Jobim Gershwin E outras cositas mais Estão assim diferentes Umas das outras Quer dizer, isso tem uma intenção especial O que que quer dizer isso Na sua carreira? Não, quer dizer que eu adoro música Eu não saberia optar por uma Um estilo limitado Só isso, só aquilo e tal Eu curto cantar tudo Eu não vejo porque As pessoas devem curtir ouvir tudo E um show Quer dizer, o Nelson Motto te viu Te viu pela primeira vez Segundo a lenda A lenda Te viu pela primeira vez Um barbinho lá em Veneza Estava cantando É Chiquero isso, né? Chiquero Vista pela primeira vez em Veneza Então, aí, quer dizer Ele te viu lá pela primeira vez Você tava cantando E na segunda coisa Você tava estudando canto lírico lá Aí você desistiu por quê? Não, eu desistiu Porque Canto lírico é uma coisa totalmente inviável Aqui no Brasil Então eu fui pra fora Fiquei um tempo fora e tal E eu morri de saudade Fiquei afim Acho que as pessoas precisam muito mais De pessoas fazendo trabalhos sérios e tal Aqui do que lá fora E esse showzinho que eu fiz em Veneza Foi importantíssimo Porque era um show em Veneza Num bar assim Só italianos e tal E só de música brasileira As pessoas cantavam juntos As pessoas conhecem e tal Então também mudou muito a minha visão Do Brasil Da música brasileira e tal E eu tive vontade de vir pra cá E cantar aqui pro pessoal daqui Que as pessoas estão precisando mais Aí Nelson, quando você viu a Marisa lá em Veneza Você já percebeu que você tinha uma estrela diante dos homens? Não, achei que tinha o potencial de uma grande cantora ali E que deveríamos... Depois foi um ano atrás Depois eu vim pro Brasil Eu fiquei lá Ela veio pro Brasil Não se viu durante quase um ano Agora nessa volta Que se encontrou Ela me disse que estava disposta a fazer um trabalho de música popular e tudo Até então Eu ia ser cantora ali E eu não estava nem pensando em produzir disco Nem cantora, nem nada Tá legal Então vamos começar esse trabalho E tá começando ainda Só uma coisinha pra fechar Eu só queria saber assim No fundo do coração Marisa Você em casa realmente ouve Vicente Celestino e Valdico Soriano? Claro! Se vocês acham que eu estaria blefando Acho que não Obrigada Agora a gente volta para a Lúcia Soares Ricardo Soares Ricardo Soares Era um Soares Olha, nós vamos chamar um link agora do centro da cidade Onde a Tereza Cristina Tá numa das esquinas mais famosas Nas proximidades Uma das esquinas mais famosas da metrópole Vamos até lá Nenhuma rua ou avenida de São Paulo tem a mística da São João E que já inspirou tantos compositores Deve ser porque essa rua sempre foi o retrato de São Paulo Há 40 anos atrás era muito chique vir curtir aqui a boemia Hoje as pessoas falam muito em decadência dos prédios, dos espetáculos É verdade Tem show de striptease aqui Mas termina antes da meia-noite Das 10 à meia-noite As mais belas vedetes por 150 cruzados O pessoal não acredita muito nos 20 bares, nos 10 restaurantes que existem por aqui Mas isso não é justo Se alguém quiser comer o verdadeiro, genuíno Bauru Vai ter que andar duas quadras pra lá e até o ponto chique Se você preferir um bom filé, vai ter que voltar duas quadras E até o filé do Moraes Aqui também tem muitas casas de discos Onde se reúnem o pessoal punk, funk É, a cultura aqui da São João existe É muito mal vista em todos os sentidos Mas ela existe Aqui nós temos um encontro marcado no Salá da Record Um ponto tradicional da São João Com o Clemente que é músico E o Glauco Pinto de Moraes que é artista plástico E agora a gente vai caminhar junto pela São João Conversando sobre tudo isso que existe aqui Você passeia muito por aqui, né Clemente? Como é que é essa cultura que existe na São João e que está viva? Bem, aqui é o coração do rock independente de São Paulo Existem mil gravadoras independentes, mil bandas rolando por aí Vamos dizer assim, é o underground, o subterrâneo de São Paulo E até do Brasil, porque faz parte, né? E você, Glauco? Como é que você vê, você que participou da época áurea da São João Como é que você vê a São João hoje? Como é que você vê essa cultura da qual o Clemente está falando? Olha, é claro que é outra São João, é outra Ipiranga Mas na verdade essa cruz aqui, São João e Ipiranga É um marco brasileiro mesmo com o Clemente Apesar de ter mudado, apesar de, por exemplo, o restaurante Abrama Onde nós vamos chegar depois Há 20 anos atrás era um lugar chique O Mapping, a gente ia comprar mercadorias importadas da Inglaterra no Mapping E a cultura se fazia aqui, quer dizer, era... Era o... Como vocês fazem hoje aqui, o Branzolini, o Adomirã Começavam as suas músicas por aqui E na verdade é um lugar muito bonito Visualmente bonito As pessoas... Aliás, é uma coisa curiosa São Paulo, essa região aqui É quase como um cenário Que muda de atores constantemente De manhã tem um tipo de gente De tarde tem aqueles pessoal com pastinha À noite fica isso aqui E aos domingos é uma cidade nordestina, né? Pois é, agora nós chegamos no ponto aqui A Ipiranga com a Avenida São João Esquina mais famosa da cidade Você sente alguma coisa no coração Quando você cruza a Ipiranga com a Avenida São João? Eu sinto no estômago Fome E você? Eu sinto, sim Eu acho que isso aqui é o centro da cidade Quer dizer, aquela coisa assim Aonde começam as coisas Aonde... Pra onde vão as coisas Eu... Não sei se eu sinto alguma coisa Mas eu me emociono Sendo que passo por aqui A gente vai continuar esse papo daqui a pouco No Brahma Que é um dos pontos tradicionais aqui Da Metrópole para o Metrópolis As torres da Avenida Paulista Os vestiários masculinos A Renata Falzone já fez quase tudo Essa semana ela tá aqui clicando no Metrópolis Renata Diz uma coisa Onde você nunca esteve como fotógrafa Eu gostaria de estar Não para que não falta para você estar Agora, eu queria mesmo estar Ela com grana do gosto Para fazer o que eu quero fazer Deixa eu dar um toque aqui A Renata essa semana Tá aqui fotografando o Metrópolis e vai mostrar o resultado do trabalho dela no final da semana. Toda semana a gente tem um fotógrafo diferente aqui no estúdio, fotografando o que acontece dentro e fora, aqui atrás das câmeras, e nos finais, nas sextas-feiras, vai mostrar o resultado do trabalho. Vamos embora. O Metrópolis conta com este time de críticos que vocês vão ver agora aqui. Ali na ponta esquerda, o Otávio Rodrigues, que vai falar de música pop. Aqui a Leonora Marante, que fala de artes plásticas. Jefferson Del Rios, de teatro. Zé Eduardo Mendonça, de vídeo. Paulo Marcon vai falar de mídia. Aproveitando, Marcon, o que é uma estreia, Paulo Marcon? Bom, é um pouco isso que vocês estão vendo e muito do que vocês não estão vendo. A estreia é uma coisa tensa em qualquer lugar do mundo. Dizem que Moisés, quando foi apresentar as tábuas da lei, ficou super nervoso e passou a palavra por mão dele. É verdade, está na Bíblia. Mas, de qualquer maneira, não há quem não fique nervoso numa estreia. Até eu, que já fiz algumas, confesso que estou nervosinho aqui. Mas, de qualquer maneira, a gente não pode esquecer do seguinte. Por trás disso que você está assistindo, existe um universo inteiro de pessoas, de coisas, se mexendo. Um processo todo que é o que a gente pretende mostrar um pouco aqui, ao falar de mídia. Obrigada, Marcon. Pulando aqui a Marisa, Nelson Mota. Está Quiroga, o nosso astrólogo. Quiroga, hoje a gente saiu aí fora e viu que tem uma lua cheia, lindíssima. O que que quer dizer isso? É lindíssima, e além de lindíssima, ela é fortíssima, uma lua cheia, em escorpião, um signo tremendo, que a gente tem muito medo, porque é um signo que representa a transformação. Então, vamos ver se a gente consegue concentrar toda essa energia de nervosismo e concretizar o desejo, que é inovar um pouco a linguagem da comunicação. Quer dizer que é um bom dia para estrear? Um ótimo dia. Maravilha. Aqui o Matias José Ribeiro, que vai falar de jazz, Matias. E aqui, o Celso Cury. A gente nunca sabe o que é que o Celso Cury vai falar, e provavelmente nunca saberá. Celcinho, sobre o que você vai falar para a gente no Metrópolis? Eu queria falar, eu estava ouvindo o Marcon falar, eu queria falar um pouco dessas coisas que acontecem por trás, como eu tive que mudar de várias vezes de lugar, você vê naquele banco, naquele outro, naquele outro, e falar um pouco dos erros dos outros. Por exemplo, da Folha de hoje, que deu estreia de Marisa Monte no programa Metrópolis, na TV Gazeta. Então, é isso que eu vou fazer. Um pouco de misturar tudo isso, vamos ver o que vai dar. Agora, então, a gente volta com a Lúcia Soares, que vai dar a agenda dos acontecimentos dessa semana. Francis Reim está de volta à cidade para mais um show no 150 Night Club. Seu repertório, rechado de parcerias com Chico Buarque de Holanda, tem um destino certo. Ele vai agradar os fãs da mais refinada e romântica música brasileira. Nós vamos agora antecipar um trechinho desse show para vocês. Por ela é que eu faço bonito, por ela é que eu faço palhaço, é por ela que eu saio do tom. Me esqueço no tempo e no espaço, quase me vindo, faço sonhos. O mito gigante da filosofia duela no palco. O encontro entre Descartes e Pascal estreia quinta-feira no Teatro Aliança Francesa, na rua General Jardim, ali no centro da cidade. Vale lembrar que Descartes é personificado pelo ator Ítalo Rossi. A fraqueza do homem retinge também, ainda que de maneira menos abstrata. Na sua idade, raramente vemos morrer alguém que se ama. O que aconteceu comigo? A grande dica em artes plásticas para essa semana é a mostra sobre a modernidade brasileira no MAM, que abre quarta às sete da noite. Esse é o tema do repórter especial que a cultura estreia amanhã às nove e meia da noite. Antônio Carlos Ferreira visitou essa mesma mostra em Paris e conta os detalhes. De quebra, um passeio pelo novo circuito cultural parisiense que já se prepara para o século XXI. Agora eu vou até levantar aqui, ó, vou descer as escadas que nem bales de debutante, assim, meio geladinho. São Paulo entrou mesmo na dança. A nossa crítica, Helena Katz, acabou de chegar do Carlton Dance Festival, onde ela viu a apresentação do grupo japonês Sankai Juku. O Sankai Juku, antes mesmo de se apresentar aqui no Brasil, ele foi saudado como uma das mais brilhantes apresentações desse festival. Helena, os bailarins japoneses confirmaram essas expectativas? Lucia, eles não apenas confirmaram, como eles foram devastadores. É o seguinte, quem viu, viu. Quem não viu, dançou. Não seremos mais os mesmos depois disso. Por que, Helena? Eles fazem dança butô. E dança butô é muito difícil da gente explicar, mas é mais ou menos assim. Você pega uma dose de dança moderna, você pega outra dose de balé clássico, você pega uma dose de japonês que sofreu bomba atômica. É esquisito, né, essa mistura? Pois é, esquisito mesmo. Dá uma olhadinha que dá para entender melhor esse esquisito. Na dança que a gente tem deles. Você viu essas imagens? Mas guarda uma que ficou, aquele azul, que no final a gente vai voltar a falar dela. Outro peso pesado desse festival se chama Muscunningham. E aí a gente vai para o outro lado do oceano, Estados Unidos. O Muscunningham, completamente diferente. Uma dança assética. Uma dança de quem pensa a dança. Não tem emoção, não tem historinha, nada dessas coisas que a gente está muito habituado a se associar com o balé. Nada disso. Quem for assistir o Muscunningham, também vai se espantar de outro lado. Para assistir o Sankai, você precisa entrar no ritmo deles. Para assistir o Muscunningham, também. Dá uma conferida aqui com a gente. É o seguinte. Completamente diferente de tudo. Muscunningham, Sankai Juku e vários outros pesos pesados que tem nesse festival. Esse festival é muito melhor do que o do ano passado. É um festival que está começando. Que nem a gente aqui agora no Metrópolis. Por isso que eu falei para vocês, fiquem com aquela imagem sobre o azul de alguém pendurado. Aquilo era o nascimento. O cara se desenrolava e chegava lá embaixo e virava gente. É mais ou menos o que a gente espera que aconteça com a dança e com o Metrópolis também. Os grafiteiros que estão aqui hoje, acabando de arrasar com o cenário do Metrópolis, fazem parte do grupo Tupi Nanda. O Jameiro. Jame, Jame, Jame. Jame. O Tupi Nanda é o único grupo organizado de grafite de São Paulo. O que faz de vocês um grupo? A gente tem um ateliê, onde a gente trabalha. Um ateliê comum. E a gente se propõe a misturar o trabalho da gente. Tem toda uma experiência de convivência. Trabalhar em grupo é sempre mais um exercício, né? De convivência mesmo. A proposta de arte e de vida, né? A proposta de troco. Você tem a proposta de concentração de grafite mesmo ou não? A gente se concentra em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Santa Catarina. Tem, mas é porque tem... Algumas pessoas acusam vocês de concentrarem grafite em algumas áreas da cidade para atrair a atenção da crítica. O que você acha disso? Eu acho o seguinte, que todos os grafiteiros têm pontos realmente que... Que nem o túnel da Paulista, né? Que concentrou todo mundo. Mas aí foi a gente e um monte de outras pessoas, né? Agora eu acho uma boa tática, né? Porque o grafite... O grafite é muito consequência da mídia também, né? A mídia fez... Apoiou o grafite, né? Quem apoiou o grafite foi a imprensa, foi a televisão. Foram os órgãos de informação que apoiaram mesmo, né? A Leonora Amarante, que é a nossa crítica de arte, está ali, que é louca para fazer uma intervenção. Leonor, por favor. O Tupirão Dá foi um grupo que deu certo. Eles começaram, assim, fazendo grafite da forma mais efêmera possível, colorindo os muros da cidade com giz de cor. Depois foram convidados para expor em galerias. Eles chegaram à Bienal, na Mostra Trama do Gosto. E agora já estão preparando as malas para desembarcar em Nova York, num dos espaços mais underground da cidade, o Zone. Bom, chegaram aqui também, no Metrópolis. Agora eu gostaria de saber qual é o próximo passo do grupo. Agora vamos fazer uma viagem no tempo. Transpondo as portas do Bar Brama, a gente desemboca em pleno anos 30. Lá está a Teresa Cristina de Barros. Dentro do Brahma, que existe há 43 anos, faz parte da época áurea da São João. Tudo aqui está intacto, não mexeram em nada. O som, eles mantêm. Só que hoje, o piano, o violino, o bandoneão estão mudos. É que os músicos têm que ir embora antes da meia-noite. Senão, eles não têm ônibus, não chegam em casa. E agora nós estamos aqui com os nossos amigos. Além do Clemente, do Glauco, estão aqui o Francis Raime e o Laerte. E a gente vai conversar, então, sobre o Brahma, sobre a São João. Francis Raime, você nunca veio ao Brahma. Nós trouxemos você pela primeira vez aqui. O que você está achando desse ambiente? Está achando barato. Acho que lá do Rio, a gente tinha que importar o Brahma. Está fazendo falta um Brahma lá no Rio. Você é nostálgico? A gente importa o Lama, você importa o Brahma. Tem que deixar o Lama. O Lama não vale. Você é um pouco nostálgico? Você é um pouco nostálgico? Não. As músicas daquela época? Gosto, mas acho que não é ser nostálgico. Gosto. Não gosto das músicas de hoje em dia também. Não gosto de música de qualquer época. E você, Glauco, você que conheceu o Brahma há muito tempo. Não mexeram em nada mesmo. Está intacto. Era assim mesmo? Era assim mesmo. As primeiras vezes que eu vinha a São Paulo, que eu não morava ainda aqui, morava em Porto Alegre, eu me hospedava por aqui. Porque aqui era o centro da cidade. O centro cultural, o centro de lazer, o centro chique, as lojas. As lojas eram por aqui e o Brahma era um restaurante, como ainda é, muito charmoso, muito simpático. Os violinistas vinham na mesa, tocavam para a gente. Mas você não tem vindo mais. Por quê? Porque as coisas vão mudando. Quer dizer, eu estou morando em um outro bairro, eu circulo por lá. Mas tem uma vontade de viver quando vir aqui. Quando falasse que era aqui, a entrevista, eu fiquei feliz. E você, Laerte, você dá umas escapadas para vir até aqui do trabalho, sai do trabalho e vem para cá? Não, eu escapo daqui para ir para o trabalho. Não, mentira. Eu não sou tão frequentador do Brahma assim. Na verdade, eu vim ao Brahma. Da metrópole para metrópolis. Como a Noveli Cuisine Francesa, que pega a culinária tradicional, local, troca os molhos e faz um temperinho diferente, o grupo Noveli Cuisine retempera os clássicos norte-americanos dos anos 20, 30 e 40. E lança um som pós-moderno. Vamos conhecer os rapazes do Noveli aqui, à minha esquerda, o Carlos Fernando, que faz o vocal. No vibrafone, está o Guga Streuter. Na clarineta, está o Luca Reale. No contrabaixo, está o Flávio Mancini Júnior. E na guitarra, o Maurício Tagliari. Vamos conversar com o Carlos Fernando, né? Vamos falar um pouquinho do Noveli Cuisine. Como é que vocês chegaram até esses clássicos? E qual é a fórmula do sucesso, né? Como é que vocês atraem tanto o público que desconhecia esses sucessos? Bom, a gente começou tocando porque a gente sempre gostou desse tipo de música. Resolvemos nos reunir e começar a tocar. Não tinha a menor ideia de que isso ia ser uma coisa que viesse a interessar muito mais gente do que nós mesmos. E fora não, não sei, ninguém sabe o que está acontecendo. Mas vocês estão recriando, né? De que forma que vocês estão fazendo essa recriação? Ah, sim. A gente parte de temas que eram do nosso agrado, coisas que a gente gostava há muito tempo. E esse repertório tende a se ampliar, inclusive, né? Não necessariamente só baladas. Vai saber o que a gente vai estar recozinhando daqui a um tempo também. Jura que vocês não sabiam? Vocês não tinham a menor noção de que vocês fariam esse sucesso, como vocês fazem hoje? Não, a gente pensou que seria uma coisa que os amigos iriam curtir, a gente convidaria, nós mesmos iríamos curtir e ficaria por isso mesmo. Depois começou a haver mais, vamos dizer, demanda. Vocês estão gravando um disco agora, até estão saindo da clausura para vir até aqui ao Metrópolis. A gente vai ouvir o que nesse disco? A mesma coisa que a gente está acostumada a ver no show de vocês? Ou vem alguma novidade por aí? Bom, ele é um pouco o registro, um pouco a ponta para outras coisas, né? Mas a gente vai fazer com que fique com a cara da gente, né? Compensar o que não pode ser.